Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de programação C-Sharp completo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre estruturas, o famoso struct. Esse é o conteúdo da aula de hoje, então se você não é inscrito se inscreva, clique no sininho pra não perder nada, já deixa aquele like esperto, isso ajuda muito o nosso canal, ajuda também seguindo nas nossas redes sociais que espero no Insta e no Face, meu bom, vamos pra prática pra gente aprender sobre struct. Então tá aqui o arquivo zeradão. E o que é uma estrutura? Basicamente é um tipo, certo? Quando eu defino uma estrutura eu tô falando um tipo que vai permitir o armazenamento de dados, de diferentes tipos de dados. Então, falou em struct, a primeira coisa que tem que vir na cabeça é que é um tipo. Ah, mas é um tipo especial. Assim, por exemplo, eu crio um int, ele também é um tipo, certo? Só que ele só vai armazenar int. Mas o struct não, ele pode armazenar tipos de dados diferentes. É bastante semelhante à classe, mas tem uma diferença importante. A struct, ela é tratada como tipo value e a classe como referência. Isso significa que os membros da struct são acessados diretamente, e não por referência, tá? Por reference, né? Então tem essa diferença aí bastante importante. Um detalhe, como a struct não é classe, eu não posso herdar. Ela não pode herdar uma classe e nem pode servir como base de herança pra uma classe. Tá certo? Mas, eu posso usar construtores. Olha que bacana isso. Eu posso ter uma struct que use construtor, e o construtor vai ser chamado desde que o operador new seja usado na instanciação de um objeto do tipo struct que eu estiver criando. Beleza? Um pouco complicado? Não sei. Vamos ver na prática como é que funciona isso? Vamos lá. Eu tenho que colocar na cabeça que struct não é classe, tá? Eu não tenho todas aquelas propriedades, todas aquelas formas de trabalho de objeto e variedades de formas de trabalho de objeto aqui no struct. Ele é um elemento, um objeto? Um objeto não. Uma estrutura, um recurso mais limitado das linguagens, tá? Do que a classe. Então, vamos lá. Porém, tem a vantagem de muitas vezes a gente não precisar de uma classe, um objeto, implementar uma classe pra algo. O struct às vezes resolve por ter até essa estrutura, essa particularidade ser mais simples do que a classe. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente implementa aqui. Bastante simples. Eu falo aqui, struct. Vou criar a nossa struct carro. Certo? Então, já tem uma estrutura carro. E internamente, a gente faz assim, por exemplo, vou criar aqui public string marca do carro. Certo? Public string modelo do carro. Certo? E só. Marque modelo aqui por enquanto. Posso falar se ele está ligado, desligado também. Cor. Pode ter cor aqui. Public string cor. Jóia. Agora vamos aos métodos. Veja bem que eu vou implementar aqui um construtor. Carro. Certo? Pode ter um construtor? Pode. Pode ter um construtor sem problema nenhum. Eu vou falar que carro aqui vai receber string marca, string modelo, string cor. E agora vamos atribuir... Opa! String cor. Agora vamos inicializar os nossos membros. Então, diz, marca, recebe, marca. Ok? Diz, modelo, recebe, modelo. E diz, cor, recebe, cor. Ok. Jóia. Está bom aqui para a nossa struct carro. Agora vamos ver como que a gente usa esse camarada aqui no nosso projeto. Então, eu quero criar aqui um tipo carro. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Carro. Vou chamar de C1. E pronto. Eu já estou usando aqui a nossa struct carro. Se eu vier aqui, falar aqui C1.marca. Olha aqui, ó. Já está disponível para a gente. Ponto marca. Recebe a marca aqui. Sei lá. Volkswagen. Ok. Volkswagen. C1. C1. Modelo. Modelo. Golf. Ok. Beleza. E quer mais cor, né? E C1. Cor. Vamos colocar branco. Branco. Jóia. Ou azul, né? Tem um azul bonito aí. Azul. Jóia. Está aqui. Se a gente imprimir, então console, 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 eita ferra, console.rightline, para a gente imprimir, é normal. Por exemplo, marca, e eu quero imprimir aqui a marca do veículo. Então, C1.marca. Ok. Está vendo? Não tem nada de diferente do que a gente conhece até agora. Modelo e cor. Vou colocar aqui os pontinhos para ficar no mesmo alinhamento ali, para ficar bonitinho. Beleza? Aqui C1.modelo e aqui C1.cor. Jóia. Vamos compilar o nosso programa. CD aula 44. CSC aula 44.csharp. Está compilado. Não deu erro. Aula 44. Está aqui. Marca, modelo e cor. Ih, ué, ficou separado ali, né? Mas notem que até agora, até então, não tem nada de diferente com o trabalho de classes. É bastante semelhante. Só que é uma estrutura mais simples. E se eu quiser, vou criar um outro carro aqui agora. C2. Aliás, tipo, né? Carro C2. Só que agora eu quero chamar o construtor. Veja bem. Eu vou deixar só assim e se a gente tentar imprimir aqui esses valores do carro 2, o que vai acontecer? Vamos compilar. Já deu até um erro aqui para a gente. Olha só. Está vendo? Uso de campo possivelmente não atribuído. Marca. Então, eu tenho o campo marca aqui, certo? Mas ele não tem valor. Ele não tem valor. A mesma coisa aconteceria, veja bem, se eu tentar usar aqui, ó, o C1. Não é porque é um novo objeto, não. É o mesmo. Aqui, ó. Acontece aqui também. Se eu tirar essas atribuições aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo? Salva. Tenta compilar. Deu o mesmo erro. Está vendo? Local, pelo menos, já... Peraí, peraí, peraí. Não, o mesmo erro não. Deu o mesmo erro na 25. Ah, tá. Porque eu tentei declarar duas vezes aqui, né? Ah, tá. Compila. Está vendo? Aqui, ó. Certo? O uso de campo possivelmente não atribuído. Marca, modelo e cor. Ok. Mas, nós temos um construtor. Nós temos um construtor que atribui valores a esses elementos. Basta chamá-lo aqui, ó, na declaração. Então, eu posso, eu consigo chamar o atributor, o construtor, através do operador, do, do, do new aqui. Ok? Então, aqui eu passo para ele a marca. Vamos mudar agora. Por exemplo, a marca aqui agora é Honda, o modelo HRV e cor prata, o joia. Então, agora, como nós chamamos o construtor, ele atribuiu valores aos elementos e a gente consegue rodar, compilar e rodar o nosso programa. Tá aqui, ó. Marca, Honda, HRV, prata. Beleza? Então, isso aqui é uma struct. Eu posso implementar outras classes aqui também, sem problema nenhum. Aqui, ó. Public, public, void, info. Eu quero uma classe que me retorne os valores, né? As informações dos membros. Então, marca. E aí, eu uso aqui o diz, né? Diz marca, diz modelo e diz cor. A partir desse momento, eu posso chamar aqui de C1 o método info. Beleza? Sempre que eu precisar, imprimir as informações desse veículo. Vamos compilar novamente e executar. Tá aqui. Beleza? Olha que bacana. E eu posso criar quantos carros, né? Foram necessários. Aqui não tem limite, né? Por exemplo, C2, C2. Aqui eu vou criar Volkswagen, Golf, Golf, azul. Ok? Vamos tirar isso aqui. Vou chamar C1 e C2 ponto info. Nada de muito novo pra gente, ó. Compilamos, executamos. Tá aqui os dois carros. Primeiro carro, segundo carro, C1 info e C2 info. Tá vendo? Nada de muito novo, até porque struct tem uma forma de trabalho que a gente já tá familiarizando, que é com classes, né? A mesma forma de trabalho de classes. O grande detalhe é que ele cria, ele tem uma estrutura mais simples do que classe. Nós podemos usar quando o nosso elemento, né? Exigir uma estrutura mais simples. É assim que eu recomendo a utilização, é assim que eu utilizo struct. Beleza? Então, isso foi o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e clique no sininho e no joinha. Também te vejo nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.